Muitas vezes as pessoas me perguntam, Eurico, como é que eu posso começar a empreender na medicina? Como que é empreender em medicina? Muitas pessoas relacionam empreender na medicina ou empreender na saúde com ter um negócio, com criar uma empresa. Mas não é isso exatamente que significa ter uma mentalidade de empreendedor. Você não precisa ter ou criar um negócio para ter uma mentalidade de empreendedor. Você sendo um funcionário, você trabalhando para uma outra empresa, você tendo um cargo, você pode já colocar em prática a mentalidade, o mindset do empreendedor. O que é ter uma mentalidade empreendedora? Significa você sempre querer buscar a excelência no que você está fazendo. Se você tem muita dedicação, se você vai muito além daquilo que lhe pedem para fazer no seu dia a dia, se você realmente se dedica muito ao que você está fazendo, você busca sempre qualidade no que você faz e você quer sempre entregar a excelência, você já está a meio caminho andado de ter uma mentalidade empreendedora. Então significa empreender não só ter um negócio, mas também ter essa mentalidade, esse mindset relacionado ao empreendedorismo. O que é empreender? Empreender significa você criar algo novo, você gerar valor naquelas coisas que você faz. E geralmente tem que ter relação com inovação, tem que ter relação com gerar novos negócios. Você pode fazer isso na rotina do seu dia a dia. Trazer o novo para a sua rotina, se você trabalha, por exemplo, num serviço público e que ainda se faz tudo à mão e você começar a trazer a informatização para dentro daquele seu local de trabalho, você já está empreendendo, tendo aquilo que a gente chama de intraempreendedorismo, que são as pessoas que empreendem sendo funcionários, trabalhando para alguma empresa. O intraempreendedorismo é uma forma de empreendedorismo. É claro, você pode gerar um novo negócio, você pode ter a sua empresa, criar uma empresa. Isso, digamos assim, é a melhor forma que você pode empreender. Mas começar a empreender significa começar a mudar a nossa maneira de pensar, de fazermos as coisas no dia a dia. É nós sairmos do automático, do automatismo e começar a gerar diferentes nuances, diferentes valores naquilo que a gente faz no nosso dia a dia. Estude a sua rotina, estude o seu local de trabalho, veja como que você faz as coisas no dia a dia, reflita sobre isso e pense o que eu posso fazer diferente do que eu já venho fazendo até aqui. Todas essas pequenas inovações que você pode trazer para a sua rotina já são pequenas formas de empreender no seu dia a dia, na sua rotina. Por exemplo, eu começo a prescrever de forma digital para as pessoas. Você já tem o seu certificado digital? Você já utiliza alguma plataforma de prescrição digital? Se você já trazer isso para a sua rotina, isso já é uma inovação e você já está empreendendo. Empreender significa nós conseguirmos surpreender aos nossos clientes. Então toda vez que você surpreende positivamente um cliente, você está empreendendo, você está buscando a excelência. Então essas são as formas que eu sugeriria para você começar a empreender. Mais do que isso, empreender significa ter controle sobre as coisas que você faz. Então como empreendedor, nós precisamos ter um mínimo de planejamento no nosso dia a dia. Você não precisa ter um super plano de negócio, mas você tem que saber ter pelo menos o básico, o planejamento mínimo do seu negócio, da sua estrutura, daquilo que você quer fazer. Estabelecer quais são os seus objetivos e as suas metas. Colocar isso em indicadores, ou seja, como é que eu posso medir se eu estou me aproximando daquele objetivo e daquela meta. Aí sim, você age querendo surpreender os seus clientes. E você começa a colocar no papel o seu negócio. Você começa a pensar na sua rotina, no seu dia a dia, na sua carreira como um negócio. Você então está se tornando um empreendedor. E se você conseguir então colocar no papel os seus objetivos, curto, no médio e no longo prazo. E colocar como você pode medir os seus avanços em direção a esses objetivos, que são os chamados indicadores. Aí com certeza você se tornou um empreendedor. Essas são as minhas dicas para você que fica me perguntando Eurico, como é que eu posso empreender na área da saúde? E essas dicas servem para qualquer área, não só para a área da saúde. Meu nome é Carlos Eurico, eu sou médico, empreendedor, palestrante, autor do livro Muito Além dos Plantões e Convênios. E estou aqui com frequência para trazer esses assuntos para você, não só da rotina do dia a dia, da clínica, do consultório, mas também sobre inovação e empreendedorismo. E é claro, se você gosta do meu conteúdo, não deixe de dar o like, porque esse like ajuda a levar o nosso conteúdo para mais pessoas. E também não deixe de compartilhar com seus amigos, seus colegas médicos, para que eles possam também desenvolver um mindset, uma mentalidade empreendedora, para poder bater papo, conversar com você e você ter com quem discutir sobre esses assuntos. Até o próximo vídeo! E até o próximo vídeo!